Música 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 É verdade que até os peixinhos gostam Parece Até a quem me chama de peixe Eu não sei que eu não sou bicho, mas eu falo por mim. Com certeza. Vocês gostam daquilo que me aparece à frente, que estão obrigados a fazer. Sou uma jovenzinha muito inocente, eu sou virgem, não... Você gostou? Não, eu sou virgem, desculpe, sigo-me descendente, estudo. De tudo, não é? Assim, não desce dos pechinhos, não sei. E o grel é bom? É, é, mais gosto de grelinho e ainda melhorei. Mãe e pai, temos o casal e o produto do vosso amor. Exatamente. Vai aqui uma malandriça. Dizem que até os pechinhos gostam, é verdade? Claro! Senão ninguém ia praticar, mas não. Há uma canção antiga, não sei se conhecem, que diz que o sexo na banheira é bom. Não sabe o que é problema, não deixe uma ideia por isso. É, ele olhou para si com um arco e estava a fazer um convite. Nós não temos banheira. O Paul Ivan também sabe. Aí já correu, já. E depois dos 40, o que era ou o que era? Oh, mas muito melhor. E ao experimentar aos 50, ui! O homem de 60 ainda 70. O homem de 70 só 60. Ui! Tenta! É bom dos 40 aos 50, mas ainda é melhor dos 30 até aos 40, que temos a força toda. E depois perde a força? Não! Depois é mais vagarinho, é mais calmo. Mas é boa mesmo! É melhor, filho! Já não há problema! Já não há problema! É tudo à vontade! É tudo à vontadinha! E diz-me uma coisa! Linguada e sarda, sai muito? Oh, sai! Com linguada nem se fala! E a sarda só à noite! Linguada do filho e do pai! Então, e diz-me outra coisa! Educação sexual! Sim ou não? A minha educação sexual! Ai, filha! A minha educação sexual foi na vida! Foi a vida em si, é com isso! Foste educando? Pois! Olha! Fui lá dos maiores há 6 anos, portanto comecei cedo! E é feito com muito amor? Com muito amor! E ter um neto ou não! E quando a gente se sangra, ali à noite faz as patas! Pesta na mulher! E o suíço? Sabe o que é que é? 100! 100! Ou é espontado! Ou é espontado! Ou é que é a experiência própria! Sempre disse coisas da educação! Ai sim! Agora às geneiras é o que é mais! 69 é um número malandro! Depende da perspectiva! Qual é a tua perspectiva? É bom variar! E quando chega a 69? Bem! Até põe a língua de fora! Nunca fiz! Gostava de experimentar, mas nunca fiz! Gostava bem! Ah! 69 já não sei como é que está! Já fiz quando era nova agora! 69! Ah! Isso não é para mim! Então! 69 de quê? Anos! Ainda não tenho! Então é... 70! E a matemática bate sempre certo! Sempre certo! Exato! Não se pode fazer o 69 sozinho! Portanto, quando se faz... Tem que ser em parceria! Olha, para te dizer a verdade, não somos daqui! Somos só a visitar! Não percebemos muito! 109... Já lá foi! Já vai ao tempo! Já não! Não! Já não! Ainda digo uma coisa... Ainda hoje... Pica ou ponto? Não! 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 Tem que ir embora! Ele não!